O laser é uma das formas mais eficientes no tratamento dos vasinhos indesejáveis. Os vasinhos são mais comuns nas pernas, porém também podem aparecer na face e no colo. Devido a sua coloração avermelhada ou azulada, trazem desconforto estético. O laser utilizado para o tratamento dos vasinhos emite um comprimento de onda específico que atravessa a pele sem lesioná-la. O laser atinge a hemoglobina dos vasos, que é vermelha. A luz do laser tem a capacidade de ser seletivamente absorvida, principalmente pelas células vermelhas do sangue, dentro dos vasos sanguíneos na pele. Com isso é possível queimar apenas os vasos, sem lesionar a pele ao redor. No processo ocorre uma reação local que libera calor. Esse aquecimento afeta a parede da veia, causando seu fechamento. Com o fechamento da veia doente, o sangue é automaticamente drenado por outras veias saudáveis que assumem a sua função. Com o tempo, inicia-se o processo de absorção da veia tratada, que vai se tornando o tecido fibroso, de forma gradual. O procedimento é levemente dolorido e bem tolerado pela maioria dos pacientes. Geralmente, a aplicação de anestesia não é necessária. Após a sessão, há leve vermelhidão e inchaço no local, que são passageiros. Evite a exposição solar pelo período recomendado, para não ocorrer manchas na pele. O tratamento é seguro e não invasivo. O paciente pode retornar às atividades diárias logo após a sessão. Podem surgir novos pontos de vazinhos com o passar do tempo. Por isso, sessões de manutenção são recomendadas.